O time tá bem, por isso eu ando no quarto, vamos ter convidência. A familiaridade fala de franqueza. A familiaridade fala de franqueza. Eu tenho que ser franco, sincero. Quando eu falo com o Senhor, aliás, eu tenho intimidade com Ele. Sou da família dEle, eu tenho que ter franqueza. Senhor, aconteceu isso, não estou bem? Estou triste? Estou ferido? Franqueza. Isso é intimidade. Você não pode falar isso no meio de um grupo de pessoas? Como vamos chegar aqui e dizer, Senhor, eu tô fraco? Mas a intimidade, Senhor, como eu tô fraco? Como eu tô desanimado. Você tá no secreto. Você tá no secreto, no secreto, querido. Fala com o Senhor. Seja franco. Seja sincero. Senhor, eu quero fazer, mas não consigo. Senhor, eu quero parar, mas não tenho força. Poupa tudo isso. Mas o Senhor entra na intimidade. Nós somos a mesma família. Seja franco com o pai. E Ele será franco contigo. Senhor, tenha franqueza. Familiaridade é convivência. É franqueza. E é confiança. Aleluia. O Senhor diz assim, ó. Entra no quarto. Porque eu quero que você confie em mim. Aleluia. Confia em mim. Disse o salmista. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Aí Jesus responde. Quando forá. Não grita na sinagoga, socorre-me. Não grita na cor, socorre. Quando forá. Entra no quarto. Aprenda a confiar no Pai. Aleluia. Glória a Deus. Para de corretas do homem. Entra no secreto. Quando estiveres no secreto. Aprendendo a confiar no Pai. Aí sim. Teus olhos se eram abertos. E você verá além do monte. E de joelhos dobrados. O teto do seu quarto vai se abrir. E aí você dirá. O meu socorro. Vem do Senhor que fez o céu e que fez a terra. Quarto e segundo lugar. Quarto e segundo lugar. É o lugar de esconderijo. Na hora do medo. Na hora do susto. Ninguém se esconde na cozinha. Aleluia. Ninguém se esconde na sala. É o lugar do medo. O primeiro lugar. O medito. A gente vai se esconder. Aleluia. Aleluia. Todo mundo corre para dentro do quarto. Emílio de um lute. O que é esconderijo? O esconderijo é um lugar protegido. Bendito, bendito, homem de Jesus. No quarto você está pronto. O que é esconderijo? Ó. O que é esconderijo? O que é esconderijo? No quarto. Porque lá o teu pai está te vendo. Se esconderijo no quarto. Lá você está protegido. Esconderijo é um lugar defendido. Lá ninguém te toca. Lá o pai te defende. Quarto é esconderijo. Quarto é um lugar segurado. No quarto. No quarto você está seguro. Ninguém te toca. Esconderijo. Esconderijo. Fala de abrigo. Abrigo é um lugar amparado. Por isso, queridos, que a Bíblia não é só o que parece ser. A Bíblia não é um oceano. A Bíblia não é um oceano. O problema não está na Bíblia. Está no meu fôlego de mergulhar mais profundo no oceano. A Bíblia não é um oceano. Porque a palavra do Senhor é profunda. Um E, um E de Jesus, querido, é profundo. O não-delas de Jesus, querido, vai muito além do que é aquela parábola. E eu que sou curioso. Quis saber. Pra que que o Senhor manda orar no quarto? Pra que que Ele manda orar no quarto? Aí Jesus me ensina. Vai pro quarto. Vai se esconder dentro do quarto. Ele disse, quando for orar, ou seja, se esconde na oração. Vai orar. Se esconde na oração. Diz assim a Bíblia, Isaías, capítulo 26, e versículo 20. Vai, pois, povo meu. Entra nos teus quartos e feche as tuas portas. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. O quarto é lugar de esconderijo. Aí disse assim o salmista, aquele que habita. Oh, amado. Olha só, não é aquele que, de vez em quando, está indo lá. Não é aquele que, quando a situação, a pedra lhe, dá o pulo lá. É aquele que habita. Aquele que mora lá. Aquele que habita. No esconderijo. No esconderijo. É do alto. Está ali, pô. Do alto. Não é do alto. Não é do grande. É do alto. As vezes eu falo assim Nosso Deus é grande A Bíblia ele é Altíssimo 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 Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra Do Onipotente Ele descansará Agora por que ele descansará? Porque em terceiro lugar Quarto É lugar de descanso No quarto eu descanso Diz o Senhor Quando for a Entra no quarto E descansa de joelhos Descansa orando Que o teu Pai Que vê Que você está descansando em joelhos Aonde ninguém vê O teu Pai Porque o Pai não é meu Jesus ensina muito bem O Pai não é teu Ele disse Quando for a Diga sim Pai nosso O Pai não é teu O Pai não é meu O Pai é nosso Esse negócio O meu Deus faz Eu não sei o seu O meu Deus faz Eu não sei o seu O Pai é nosso O Pai é nosso O Pai é nosso O Pai é nosso Descanso é paz Ausência de conflito Ausência de perturbação É harmonia Harmonia é paz Entre as pessoas Porque no quarto Querido Você tem paz No quarto Aquele irmão Que você não consegue olhar Para ele na igreja No quarto A paz entra No quarto Eu da harmonia E Deus te faz Lembrar um segredo Daquele irmão Aí você perdoa No seu coração E quando perdoa No seu coração Aí sim o Senhor Vai te recompensar Publicamente Porque você fez No segredo Você não perdoou Para que outros Vissem que você perdoou Você perdoou ali No seu coração No segredo E o Pai te honrou Publicamente Quarto lugar de intimidade Quarto lugar de esconderijo Quarto é lugar de descanso Quarto é lugar de descanso Alguns homens na Bíblia Precisaram Precisaram De um quarto Na sua história O primeiro foi José José já era governador O maior homem no Egito Depois de Faraó era José Seus irmãos Seus irmãos Dezem ao Egito Porque a fome Assolou a terra E vão comprar comida No Egito José quando vê Os seus irmãos Diz que são espiões Eles dizem Nós não somos espiões Temos o nosso pai Mas o irmão Que ficou com o nosso pai Que é caçula Porque um outro Que tínhamos morreu E nosso pai Se apegou a este caçula Porque é filho Da mulher que ele ama Filho da mulher que ele ama Disse José Prova-me que isso é verdade Ele não disse Traga meu pai Ele disse Traga o vosso irmão Porque José e Benjamin Eram filhos da mesma mãe Eles eram filhos da mesma mãe José tinha uma grande amizade Por Benjamin Um grande amor por Benjamin Ele disse Traga o vosso irmão mais novo Quero ver se isso é verdade Voltaram de volta Para Canaé Porque disseram Pai Temos que voltar ao Egito Pois acabou o alimento Mas Benjamin tem que ir conosco Porque aquele varão Disse que não vai nos receber Se Benjamin não for conosco Aí Jacó disse Como posso fazer isso? Por que me fizeram isso? Porque disseram Aquele varão Que tinha ainda mais um irmão Disse o dá Aquele varão Particularmente Nos perguntou por nós E pela nossa parentela Dizendo O vosso pai ainda vive Nós dissemos Sim, vive Teve mais um irmão Dizendo Sim, tem mais um irmão Poderíamos nós saber Que ele diria Traga nosso irmão mais novo? Ele disse Que se Benjamin não for conosco Ele não vai nos receber Aleluia Acabou o alimento E disseram Temos que ir lá Para que não morramos de fome Temos que descer Porque Simeão Ficou preso lá José prendeu o Simeão Jacó E disse Então vai Leva a Benjamin Mas leva presente Também a este varão E que teu sul Se te visei Corte-a E deixe Vila embora Simeão E também Benjamin Para que eu não perca Benjamin Como eu perdi José E Benjamin vai Com seus irmãos Desce ao Egito Diz a Bíblia Que José Viu Benjamin E disse Ao seu servo Leva eles Para minha casa Prepara alimento Para eles Porque ao meio dia Eles comerão comigo José saiu Seus irmãos Temeram e disseram Vamos ser escravos Vamos ser escravos Porque da outra vez Que compara o mantimento Os seus dinheiro Voltaram na boca De vossos sacos Eles disseram É por causa do dinheiro Que voltou Vamos ser escravos E disseram Ao seu servo Senhor Senhor Temos aqui O mantimento E o nosso dinheiro Voltou conosco E não sabemos O que aconteceu Disse aquele varão Não temas Fica em paz O vosso Deus Que o Deus E o vosso Pai Nos tem dado Um tesouro Em vossos sacos O vosso dinheiro Já chegou a mim Fica em paz E agora vem chegando José ao meio dia Seus irmãos o vêm E dão a eles os presentes E se prostam a seus pés E ele diz Vosso Pai Ainda vive Disseram Ainda vive o teu servo Este aqui É o vosso irmão mais novo Eles disseram Sim Este é o nosso irmão mais novo José Chega perto de Benjamin E põe as mãos Sobre ele E diz O Senhor Te abençoe José queria Eu entendo Que ele queria Ficar mais tempo Perto de Benjamin Ele queria conversar Mais com Benjamin Mas ele não conseguiu Porque diz a Bíblia O seu íntimo O seu íntimo Se moveu Para com Benjamin O íntimo Fala de intimidade O seu amor A sua afeição Então o Paul Benjamin Se moveu No seu interior O governador O governador O Egito chorando José está dentro do quarto Ele está dentro do estado É isso E dentro do quarto Ele derrama as lágrimas Ele derrama os cantos José Mas que estou de um quarto Para chorar Ao rever do teu irmão Benjamin É o teu pai E chora 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 O pai não vê A mãe não vê O pastor não vê Mas Deus vê O teu pai vê Chora 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 Você quer que ninguém Veja as suas lágrimas Então entra Dentro do quarto Vai chorar Dentro do teu quarto Se na tua casa Tem quarto Entra dentro dele Fecha a tua porta E chora 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 mesmo Se quiser Ele está grita Quem está vendo É o pai Chora Chora No teu quarto Chora 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 Cheú Chora Chora Cheú Precisou de um quarto Na sua história Diz eu Vem cá Enche essa montolinha de azeite Esse vaso de azeite aí E vai a Ramotes de Leate E veja onde está Jeú E faça Faça Jeú se levantar Dentro dos seus irmãos Tira Jeú do meio dos seus irmãos E leva Jeú para dentro do quadro Dentro dos seus irmãos Dentro dos seus irmãos Quando ele estiver dentro do quadro Aonde ninguém está vendo Pega o azeite Aonde ninguém está vendo Pega o azeite Derrama sobre a cabeça de Jeú E diz a Jeú Assim diz o Senhor Hoje te rei Sobre Israel Ninguém 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 viu Jeú Seu rei Irra Ninguém viu Mas tudo pela honra Pega o Big Bang Jeú Seu rei 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 Ninguém Ninguém sabe Que você foi ungido Ninguém sabe Que você deu sal Porque foi no secreto Foi no esconderijo Mas dizem Jesus Pai Vai recompensa Pública Sini Seu rei Seu rei Seu rei Seu rei Seu rei A unção é escondida! A unção é escondida, mas quando o pai quiser conversar, todo mundo vai ver que Deus te usa! Quando o derrubo de você tem o seu fio de paz, querido! Eu não sei para o que mais ninguém viu! É porque o pai quiser, sequer não se crê! É porque o pai chamou, tirou, tirou, tirou! No meio dos irmãos, ele levou para um lugar escondido para ninguém ver e disse, será rei Israel? É porque o pai te tirou do meio dos seus irmãos! Para você ficar sozinho no escondido! Porque no escondido há um sangue, um óleo, um azeite será derramado sobre a sua cabeça! E a palavra profética é esta! Diz o Senhor, ungite rei sobre Israel! E depois que você fizer isso, sai do quarto! Fecha a porta e ó... Foge! E Jeruz saiu do quarto! Amém.